Olá, boa tarde, que Deus abençoe a todos vocês. Pessoal, vamos falar aqui sobre o público 8, público 12. Você lembra desse público, novo público aí de averiguação, revisão cadastral, averiguação cadastral 2024, que foi criada agora no mês de agosto? Público esse que receberam esta mensagem de convocação. Pessoal, olha só, vou deixar aqui do lado, porque eu vou explicar o que está acontecendo. Mensagem do Bolsa Família Convocação. Você precisa esclarecer informações do seu cadastro, evite o bloqueio do seu Bolsa Família. Procure o setor do cadastro único na sua cidade. Informe corretamente no seu cadastro os dados de todas as pessoas que moram com você. Mais informações, diz que 121 motivos a averiguação 2024, público 8 e público 12. Lembra dessas mensagens, muitos receberam essa mensagem. Muitos foram no CRAS. E qual foi a resposta que tiveram? Que não precisava fazer nada. Que o cadastro estava tudo certinho, tudo atualizado. Muitos insistiram, porque eu falei, insista. Porque se veio a mensagem de convocação, algum problema tem. O CRAS disse que não estava encontrando pendência nenhuma no cadastro dessas pessoas. Mas muitos insistiram e foi lá e atualizou, não terá problema nenhum. Quem não atualizou porque lá os atendentes disseram que não tinha o que fazer e voltou para casa sem fazer nada. Vai estar bloqueado agora no mês de outubro. Vai estar bloqueado. Muitos do CRAS lá, muito pessoal do CRAS, né? Dos assistentes sociais lá, os atendentes, informaram que era para vocês voltarem depois de ser bloqueado. Olha só. Ah, não tem nada o que fazer e vocês voltem aqui depois que for bloqueado. E é isso que vai acontecer com muitos beneficiários. Já tem reflexo aqui, pessoal, de pessoas que aconteceu isso. Foi no CRAS, não tiveram lá o que fazer porque disse que não tinha pendência nenhuma. Ou eles não consultaram no local correto para ver a pendência e atualizar o cadastro. E não foi feita essa atualização. E já foi consultar aqui no MDS. Por isso que eu falei, o MDS está com a liberação já, pessoal, da consulta. Muita gente está entrando lá e já está sabendo sobre o seu benefício do mês de outubro. E pessoas que já entraram lá em contato já receberam a mensagem lá para o MDS que o benefício estará bloqueado. Agora, no mês de outubro. Isso, pessoal. O mês de outubro vai estar bloqueado. Acompanhe esse vídeo com atenção. Se inscreve no canal, quem não é inscrito. E ativa o sininho daquele famoso joinha e o like aí. Nos ajuda a bater nossa meta, tá, pessoal? Dos 500 mil inscritos. Nos ajuda aí, tá? Não custa nada se inscrever no canal, não paga nada, é de graça. E é rápido também, tá bom? A barrinha... Aquele botão vermelho de inscrever isso aí abaixo do vídeo. Clica nele aí e já estará inscrito no canal. Então, eu avisei aqui e disse. Rapaz, isso já aconteceu. Essa novela já é antiga. Do Crais dizer que não precisa atualizar porque está tudo certo. E chegar no mês seguinte, o benefício de vocês estar bloqueado. E é isso que vai acontecer. Vocês que receberam essa mensagem e não atualizou porque o Crais disse que não tinha o que fazer. Pode esperar. Não tem pra onde correr. Vai estar bloqueado o mês de outubro. É o público 8 e o público 12. Pessoal, e atenção. Vou deixar aqui até a mensagem de uma beneficiária que fez a consulta. E ela veio, Marivaldo, o meu está bloqueado já em outubro. E eu fui no Crais e fui atualizar e disse que não tinha pendência nenhuma. Mas eu avisei que tinha pendência sim. Se ver a mensagem, porque tinha. Aqui, ó. Verifico que... Estou deixando do lado para vocês verem aí. Verifico que no momento, né? O benefício do Bolsa Família está bloqueado desde o... De que? Mês 10 de 2024. Que é o mês 10 agora em outubro. Pois a família está com situação de procedimento de averiguação cadastral. Sua família está em averiguação cadastral. E isso significa que as informações registradas no Cadastro Único estão diferentes de outros cadastros do governo federal. O responsável familiar deve atualizar o cadastro da sua família no Crais ou no setor responsável pelo Cadastro Único da sua cidade. Para atualizar, é preciso que o responsável familiar leve o CPF e um documento com foto, um comprovante de residência e pelo menos um documento de cada pessoa de sua família. Preferencialmente o CPF. É isso que precisa ser feito. E o Crais tem que atualizar o seu cadastro. Insistam porque vocês vão estar bloqueados. Lembrando também, tudo tem que acompanhar o calendário operacional do programa Bolsa Família. E o calendário operacional com as datas limite para este mês, para porque já está bloqueado esse mês, não vai receber esse mês de outubro. Aí vocês têm chance de voltar em novembro. Mas se vocês conseguirem atualizar até o dia 11 de outubro, até o dia 11 de outubro, vocês atualizando, é uma sexta-feira, porque sábado, domingo e segundo dia 12 em diante, já vai estar o processamento para os dados. Então, a atualização dos dados aí para a folha, a folha de novembro. Então, a data limite é 11 de outubro. Então, vocês corram o quanto antes para atualizar. Se vocês receberam, não, se vocês receberam aquela mensagem aqui em setembro, certo? Aí para, da averiguação, né? A mensagem da convocação, público 8 e público 12. E vocês não atualizaram, pode ir lá no Graz atualizar, o quanto antes. Se quiser ter certeza, entre em contato com o MDS. E com certeza, o MDS vai informar que você vai estar com benefício bloqueado agora no mês de outubro. No mês de outubro, pessoal, eu estou falando isso porque eu avisei a vocês, claro que vocês não têm culpa em relação a isso, tá? A culpa são deles lá, não é de vocês. Então, eu deixei avisado que isso iria acontecer, pessoal. Que isso iria acontecer. Essa novela é velha e eu já conheço sobre isso, tá? O processamento da folha de pagamento para o mês de outubro é entre o dia 5 e o dia 7. Os aplicativos vão atualizar dia 8. Então, dia 8, que é uma terça-feira, é quando atualiza os aplicativos. É quando vocês vão vir com o seu benefício já bloqueado. Mas você já pode estar consultando aí na ouvidoria do MDS, através dos canais da ouvidoria. Que pode ser WhatsApp, chat ou Telegram. Se você não conseguir informação em um, você tenta em outro canal. Entrou no chat, não conseguiu, entra no WhatsApp ou no Telegram ou um ou outro. Vocês conseguem essa informação, pessoal, sobre o seu benefício. Mas se você recebeu a mensagem de convocação, pode ter certeza. Se você não atualizou lá no Crais, se o pessoal do Crais não quiser atualizar, porque dizendo eles que não tinha nenhuma pendência, que não tinham o que fazer, é certo que o seu benefício estará bloqueado agora no mês de outubro. Só passando isso para vocês, para vocês se prepararem e já começarem a correr atrás. Certo? Porque o prazo também é curto. É até o dia 11 de outubro, para vocês atualizarem e voltarem a receber o seu benefício em novembro. Lembrando que você recebe o retroativo. Esse mês de outubro, caso seja realmente bloqueado, você atualizando a tempo, em novembro, voltando a receber, receberá outubro junto com o mês de novembro. Claro que terá o pagamento do retroativo. Beleza, pessoal? Só isso. Outra coisa, eu quero... Só isso não. Deixa eu falar aqui outra coisa. Ainda sobre jogos, né? As bets. Pessoal, olha só. Por causa dessa repercussão toda aí, né? Foi publicada uma portaria sobre essas bets. E essa portaria, pessoal, determina o quê? As empresas de aposta que, de cotas fixas, que ainda não solicitaram autorização para operar no Brasil, serão classificadas como ilegais e terão suas atividades suspensas a partir de hoje, primeiro de outubro. Olha só. Diz aí que são 600 bets que vão ser bloqueadas. E quem tiver dinheiro, pessoal, nessas bets que vão ser bloqueadas aí, já hoje, já está suspensa hoje, a partir de hoje. Mas tem até o dia 10 para tirar o dinheiro que tiver lá. Se você ganhou algum prêmio ou tiver algum dinheiro lá nessas bets, procure solicitar o saque desse dinheiro. porque dia 11 a Anatel vai tirar essas bets do ar. São mais ou menos 600 bets aí que vão ser tiradas do ar no dia 11. Então, vocês têm até o dia 10 de outubro para retirar qualquer dinheiro que vocês tenham nessas bets. São 600. Eu nem sabia que tinha tantas bets. Isso são as irregulares. Fora as que estão regulares, né? Que vão continuar operando. Mas tem 600 aí que são irregulares que vão ser retiradas do ar. Tudo isso reflexo da situação do Bolsa Família. O governo agindo. Então, a portaria foi publicada e a atividade dessas bets é suspensa a partir de hoje. Essas bets já não podem mais fazer aposta a partir de hoje. Certo? Então, vão dar um tempo aí para tirar do ar até o dia 10. Vão deixar lá no ar só para pagamento de aposta ou dinheiro que vocês tenham preso lá nessas bets. Eu quero ver se vocês vão conseguir tirar esse dinheiro dessas bets, né? Já que elas não têm autorização para operar no Brasil. Onde só o cuidado que tem que ter. Olha o problema. Tomara que vocês não tenham dinheiro nenhum nessas bets aí. Porque já que elas estão sendo suspensas de apagar não querem nem pagar o dinheiro de vocês que estão lá presos nessas bets. É isso aí, pessoal. Então, e a partir do dia 10, né? Dia 11 elas são retiradas do ar. Os sites delas vão deixar de funcionar. Os aplicativos dessas bets vão parar de funcionar. Eu estou falando das bets a casa de apostas que ainda não tem autorização para funcionar. Não é aquelas que já têm autorização. Porque tem muitas que têm autorização e vão continuar funcionando. É as que não têm autorização e que estão funcionando aí no Brasil. essas que vão ser retiradas. Então, cuidado. Esses tigrinhos aí essas plataformas pelo que eu entendi todas essas vão sair fora do ar. Vão ser retiradas do ar. E a partir de hoje já estão suspensas. Não sei como é que funciona essa suspensão se você entrar lá não consegue jogar o que é que é. Mas pela portaria publicada hoje já estão suspensas essas bets. Eu vou deixar o link aqui sobre essa informação aqui abaixo do vídeo para vocês entrarem e saber sobre as informações. Tá bom, pessoal? Tem que ter muito cuidado com esse negócio de jogos. Muito cuidado aí porque pelo que eu vi aí muitas delas não tem nenhuma autorização para estar operando no Brasil. Nenhuma autorização. Isso é ruim porque vocês não tem como recorrer. Caso vocês ganham um prêmio e como for retirar o prêmio eles não querem pagar e vocês vão perder porque não tem como recorrer. As que têm autorização vocês têm aí perante a lei como recorrer para poder ter o dinheiro de vocês pago. Então, muita cautela aí. Tá bom? Então, está aí passado para vocês. Comenta aí sobre os assuntos falaram nesse vídeo sobre esse bloqueio que foi avisado realmente veio aí a convocação e os crais não quiseram atualizar mas eu avisei que se veio a convocação algum problema tem que vocês deveriam insistir e muitos por causa do nosso conselho aqui insistiu e conseguiu atualizar lá no crais não vão ter problema nenhum. Agora, aqueles que não conseguiram atualizar veio a convocação e não atualizou com certeza vai estar bloqueado esse mês de outubro. tchau, tchau. Tchau.